Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está muito legal. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o fruto do tomate de árvore, pessoal. Olha aqui os frutinhos de todo lado. Já estão amadurecendo, mas eu vou colher um aqui pra mostrar pra vocês como ele é dentro. Falar os benefícios deles, as vitaminas que ele tem. E também já tem um vídeo aqui no canal mostrando a floração dele, pessoal. Então vai lá conferir depois de ver esse vídeo. Bom, então vamos começar. Mas antes não deixe de dar o seu like, se inscrever, ativar o sininho de notificações e vamos lá. Bom, pessoal, já estou aqui. Ele fez um ano agora em março. A gente pegou ele bem pequenininho. Olha o tamanho que ele já estava. Vou afastar aqui. Está bem grandão. É a primeira frutificação dele. Olha os caixas. Gente, é muito deliciosa, gente. É muito boa. Ah, e lembrando, a gente não sabe se dá pra semente. Claro que deve dar. Não sei se é fácil, se é difícil fazer. A gente até já guardou uma sementinha, que a gente colheu uma já. Era uma delícia, pessoal. E agora eu vou fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como ele é por dentro, pessoal. Esse daqui a gente já pegou uma mudinha. Olha, ele está com bastante caixo. Tem uns assim, ó. Ali tem outro caixo. Esse daqui já está amadurecendo. Ele tem que ficar bem vermelho, mas a gente vai colher pra mostrar pra vocês. Olha, eu vou colher aqui com vocês, então. Gente, aqui, ó. Ele está mais verdinho porque aqui não pega sol. Olha como ele é bonitinho. Então, eu vou pegar aqui, pessoal. Vamos ver se eu vou conseguir aqui com vocês, pessoal. Peguei. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Se focar, né, pessoal. Olha. Ele é muito bonitinho, gente, ó. Ele é um fruto que não dá muito grande, tá, pessoal? Muito bonito, né? E eu vou mostrar agora pra vocês como ele é dentro. Falar dos benefícios, vitaminas. Então, vamos lá. Pessoal, já estamos com o frutinho aqui, olha. Prontinho pra cortar. Como eu disse, ele tem que ficar bem vermelhinho. Mas a gente experimentou até em o mesmo gosto. Bom, eu vou cortar agora aqui pra mostrar pra vocês o fruto melhor. Gente, tem bastante benefício. E solta um suquinho bem vermelhinho. Vou mostrar pra vocês agora. Nossa, gente, soltou muito. Bom, pessoal, aqui ó, o suquinho que ele solta. Meu Deus. Ó, bem vermelhinho. Eu tô gravando de novo, sozinha. Então, eu tô aqui com um balde, um tijolo. Gente, melhor, né? Ó. Bom, aqui está. Eu espero que esteja focando. Gente, ele tem bastante benefício, os vitaminas. Eu ainda vou falar dele. E dá pra fazer tanto coisas salgadas quanto doces. Sobremesas, né? Coisas salgadas. Saladas de fruta. Muitas coisas, pessoal. É uma fruta muito saborosa. Eu adoro, gente. É uma das minhas frutas preferidas. Ela é muito gostosa. Bem diferente do tomate normal que a gente come, né? Tomates normais que vêm de mercado. Essas coisas, né, pessoal? É bem diferente. Muito diferente o gosto. É uma delícia. Faz muito bem. Pra saúde, né? E previne um monte de coisa que eu vou falar agora pra vocês. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. Eu espero, pelo menos. Como eu tô gravando sozinha, eu não consigo ver. Como é que tá indo, né, pessoal? Como é que tá mostrando aí? Eu vou experimentar agora com vocês. Experimentar não, né? Porque eu já comi outras vezes. É uma delícia. Hum. Uma delícia. Hum. Ah, gente. Eu vou mostrar também a sementinha. Ela tá toda manchada de vermelho, né, pessoal? Por causa do caldinho. Todo vermelho. Gente, como eu disse, eu não sei se é fácil de nascer com a semente. Coisas raras, mais raras, assim. É meio raro, né, pessoal? É difícil, em lugares nem tem. Hum. A gente conhece aqui como tomate do mato, né, pessoal? Em outros lugares de vários... Olha a sementinha, gente. Eu vou tentar aqui. É uma lavadinha? A gente tá aqui. Lavando. Eu não sei se tá focando. Eu vou aqui pegar a câmera, pessoal, pra mostrar pra vocês. Caso não esteja, né? Aqui, ó, pessoal. Sementinha. Bem pequenininha. Lembrando aquele pé que a gente tem, pessoal. Foi por uma muda. Não, a gente não comprou em nenhum lugar, tá, pessoal? A gente tirou do mato. Não é fácil de achar no mato. É porque ele nasce sozinho, mas... Porque os passarinhos levam a semente, né? Por isso que ele é do mato. Ó, a sementinha. E aqui, ó, a frutinha, gente. A gente vai deixar umas fotos aí na tela depois, pessoal. Pra caso seja mais fácil de vocês verem, né? Nosso celular é ruim de focar, pessoal. Suquinho vermelho, gente. Uma delícia, pessoal. E olha aqui, pessoal, como eu tô gravando pra vocês. Um balde. Um tijolo aqui pra escorar o celular, gente. A gente tem o tripé, né, pessoal? Mas a gente resolveu usar assim, pessoal. Tô gravando sozinha. Meu ajudante, pessoal. Agora eu vou falar sobre os benefícios, vitaminas. E aí eu volto com vocês. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre esse fruto, né, pessoal? Do tomate de árvore. Bom, vou começar aqui. Tem várias vitaminas, muitas coisas, pessoal. Então eu vou aqui falar pra vocês. Tomate de árvore. Muita gente, né, conhece como tomate de árvore. Também conhecido como tamarilo. Também conhecido como tamarilo. Ou tomate maracujá. Bem que relembra um tomate maracujá, né, pessoal? Ó a casquinha dele. E a gente aqui, como eu disse pra vocês, a gente conhece como tomate do mato. Porque dá bastante no mato, né, pessoal? Ó, vou seguir lendo pra vocês. O fruto é rico em vitaminas C, B e A. E muitos minerais, como ferro, fósforo, zinco e cálcio. É ótimo para a visão. Controla diabetes e colesterol. Regula a pressão do sangue. Combate pedras nos rins. Trata doenças do fígado. Ótimo para quem está fazendo dietas, pois tem pouquíssimas calorias. Trata resfriados e gripes, como também problemas na garganta. E tem antioxidantes que são capazes de prevenir o câncer, pessoal. Bom, vocês viram aí que previne bastante coisa, né? Bem legal. Tem bastante vitamina. Tem C, B e A. C, B e A. Bastante coisa, né, pessoal? É muito bom. Eu adoro. É uma das minhas frutas preferidas, viu, pessoal? Vou deixar aqui a listinha. E bom, pessoal, seguindo. Bom, esse vídeo chegou ao final, mas vocês podem botar ideias aqui embaixo nos comentários de que tipos de vídeos vocês querem que a gente faça. A gente pode, talvez, a gente pode voltar aqui se vocês deixarem bastante like e deixando comentários dizendo que querem esse tipo de vídeo, que eu vou explicar agora para vocês. Se vocês querem que a gente tente fazer, muda-se por semente do tomate no mato. Se vocês querem ver se é fácil de nascer, se é difícil, se nasce em alguns ou se nasce em todos, né, pessoal? Se demora, né? Essas coisas mais raras, assim, que o tomate é um tomate de árvore, assim, meio raro, né, pessoal? E mais uma coisa, pessoal, o gosto desse tomate, do mato, pessoal, desse tomate aí que eu mostro para vocês, não tem nada a ver com os outros tipos de tomate que a gente vê no mercado, essas coisas que a gente come normalmente, né? Não tem nada a ver, nada a ver mesmo. É uma delícia, é um gosto próprio que eu não vi nenhum gosto parecido com outras frutas. Eu não vi nenhum, é um gosto próprio dele, né? E como eu ia dizendo para vocês, pessoal, esse também, eu acho que ele dá para fazer várias coisas, pessoal. Acho que dá para fazer geleias, dá para fazer saladas de frutas, dá para fazer sobremesas, dá para fazer coisas salgadas, muitas coisas, pessoal. Como eu ia dizendo, gente, a gente pode tentar fazer por semente. E aí vocês deixam aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça esse vídeo. Bom, pessoal, e também me siga lá no meu Instagram, agora mudou um pouquinho. É arroba canal da underline... não, é canal underline da underline do Dinho Underline e underline família, pessoal. Cheio de underline, mas seguem lá que eu posto muita coisa legal, mas muita coisa legal mesmo, pessoal. Como várias fotos, pessoal, de frutas, eu ainda não postei do tomate no mato, gente. Desse daí que eu mostrei para vocês. Eu vou postar uma foto ainda, pessoal. Vou lá postar uma foto ainda do tomate no mato. Bom, e também de flores eu posto lá. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo para todos vocês. Tchau! 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 Tchau!